DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Novinha, qual é seu nome? Menina, cê veio da onde? Que quando você empina, empinotiza o band, devagar tu vai descendo Senta, senta rebolando, cai pro lado, cai pro outro Quebrando o posto atucado, essa eu vou lançar Pra novinha do bundão, que desce rebolando Rasgando a bunda no chão, que desce rebolando Batendo a bunda no chão, que desce rebolando Batendo a bunda no chão Que desce rebolando, batendo a bunda no chão Novinha, qual é seu nome? Menina, cê veio da onde? Que quando você empina, empinotiza o band, devagar tu vai descendo Senta, senta rebolando, cai pro lado, cai pro outro Quebrando o posto atucado, essa eu vou lançar Pra novinha do bundão, que desce rebolando Rasgando a bunda no chão, que desce rebolando Batendo a bunda no chão Que desce rebolando, batendo a bunda no chão Que desce rebolando, batendo a bunda no chão Novinha, qual é seu nome? Não, 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 não